Porto, porto! Sra. Que ele vai ver aqui? E aí o pescoço dele, olha o pescoço, vem, leve-o, 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 já vai aberto, já vai todo ali, e aí o pescoço dele, e quando tivermos a falar está saindo, tem isto tudo aberto, eu já vi, aí também está tudo aberto. Ele foi-te lá a meter com o outro, que o outro estava a fazer. Não, 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 sim, eu não digo nada. Mas já sabia, vai, que está a uma espécie. Onde eu sei o nível? Eu vou com o búu O que é que ele vai apanhar? Ele vai apanhar Fim da panha Fim da peste 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 Estou de gaste Estou de gaste São bichos E aí, pai! O que eu te procurai, te procurai e não te contrai, e eu te amo!